Quando o apito da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos E eu me lembro de você Mas você anda sem dúvida bem zangada Ou está interessada em fingir que não me vê Você que atende ao apito de um chaminé de barro Porque não atende ao grito tão aflito Da buzina do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé no agasalho Nem no frio Você é mesmo artigo que não se imita Quando a fábrica apita Faz reclame de você Nos meus olhos você vê Como eu sofro Cruelmente Com ciúmes do Gerente impertinente Que dá ordens A você Sou do sereno Poeta muito Soturno Vou virar Guarda noturno E você E você Sabe porquê Mas você não sabe Que enquanto você Faz pano Faço junto Do piano Estes versos Para você Para você Quando o apito Da fábrica Da fábrica de tecidos Vem ferir Os meus ouvidos E eu me lembro De você Mas você anda Sem dúvida Bem zangada Ou está Interessar Em fingir Que não me vê Você que atende ao apito De um chaminé De barro Porque não atende Ao grito tão aflito Eu só A